4, 3, 2, 1 Eu não posso mais ficar aqui, a esperar Que um dia de repente, você volte para mim Vejo caminhões e carros apressados, a passar por mim Estou sentado à beira de um caminho, que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira, desta estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você, ainda existe Esse sol que queima no meu rosto, um resto de esperança De ao menos ver de perto o seu olhar, que eu trago na lembrança Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Que eu existo, que eu existo Vem a chuva e molha o meu rosto E então eu choro tanto Minhas lágrimas e os pingos desta chuva Se confundem com o meu pranto Olho pra mim mesmo, me procuro E não encontro nada Sou um pobre resto de esperança A beira de uma estrada Preciso acabar Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Que eu existo, que eu existo Carros, caminhos, poeira, estrada, tudo Se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha e vê que eu Estou morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentado à beira de um caminho Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Que eu existo La-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Legenda Adriana Zanotto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mais rápido. O importante do exercício para dominar os acordes é você, antes de aplicar na música, antes de querer ir para muito ela, é decorar os acordes, fazer e desfazer várias vezes. Não pode ter preguiça, a sua mão só vai ter a agilidade se você repetir muito. Então, antes de fazer, aplicando a mão direita, treine os exercícios de acordes, fazer e desfazer. Não pode ter preguiça, a sua mão só vai ter a agilidade se você repetir muito. Não pode ter preguiça, a sua mão só vai ter a agilidade se você repetir muito. Não pode ter preguiça, a sua mão só vai ter a agilidade se você repetir muito. Não pode ter preguiça, a sua mão só vai ter a agilidade se você repetir muito. A sua mão só vai ter a agilidade se você repetir muito. Não pode ter preguiça, a sua mão só vai ter a agilidade se você repetir muito. Não pode ter preguiça, a sua mão só vai ter a agilidade se você repetir muito. Não pode ter preguiça, a sua mão só vai ter a agilidade se você repetir muito. Não pode ter preguiça, a sua mão só vai ter a agilidade se você repetir muito. E aí